Como abordar o possível cliente por mensagem? Como que eu respondi pra ela aqui? Olha aqui, ó. Vi aqui as suas três últimas postagens e refiz dando algumas melhorias no design. Aí você vai lá e anexa as imagens novas que você criou. Topa fazer um teste de 30 dias pra dar uma melhorada na sua visibilidade? Tenho uma proposta pra você. Vamos conversar? É o que eu faria. Como abordar o possível cliente por mensagens? Seja proativo. Seja proativo, cara. Para de ficar copiando e colando o texto pronto. Pega talvez as três últimas imagens do cara. Você viu que dá pra melhorar? Dá pra dar mais contraste? Dá pra dar mais alinhamento? Dá pra pegar a mesma foto que ele usou, mas de uma maneira diferente? Mas, Diego, como é que eu faço isso? Tem as aulas aqui, ó. Recriando posts ao vivo. Tem cinco aulas aqui de recriando. Cinco. Cinco, cinco, cinco. Que eu pego o post de outras pessoas e eu mostro como é que eu recriaria. Masteriza isso. Copia isso. Entende o meu raciocínio. Pegando isso, você vem e aplica essa estratégia aqui. Oi, fulano. Tudo bem? Eu vi aqui as suas três últimas postagens e refiz aqui, dando algumas melhorias no design. Você já mostra a imagem já melhorada. Topa fazer um teste de 30 dias pra dar uma melhorada na sua visibilidade? Tem uma proposta pra você. Vamos começar? Se você vai oferecer 30 dias de graça, 30 dias por metade do valor, você quer fazer 15 dias? Faz 15 dias. Mas essa é a estratégia da mensagem. Chamar a atenção da pessoa. Ser proativo. Você que tá me assistindo, se você recebesse uma mensagem dessa, você não ia ser chamada atenção? Você não ia dar atenção pra pessoa se ela fez um bom trabalho? Mesmo que você não contratasse ela. Mesmo que você falasse, fulano, agora eu não posso, não preciso, mas você não ia dar atenção pra pessoa? Se ela viesse assim, ó. Via suas últimas três postagens. Refiz. Olha como é que elas poderiam ficar. E eu tenho uma proposta pra gente melhorar o seu visual. Você não ia, pelo menos, dar um elogio pra pessoa que fez isso? É o que eu faria. Então, a resposta pra essa pergunta, como abordar o possível cliente por mensagem, tem vários. Inclusive, inclusive, olha aqui. Presta atenção. Anota. Anota, porque senão vai ficar cheio de groselha aí pra cima aqui das mensagens. Ontem eu fiz a live aqui com a Julian. Como vender seu serviço digital. A gente fez várias dicas, várias estratégias, várias formas de abordar. Já está aqui no IGTV. IGTV. Tá aqui, ó. Minha cara e a cara da Julian. Diego, qual é a live sua com a Julian? Qual que você acha? Tá aqui. Você clica e vê. Senta e assiste. O que a gente falou especificamente pra você aprender a vender. Aqui eu dei pelo menos três formas de você abordar cliente. Como abordar o possível cliente, eu acho que assim chamaria atenção. Eu acho que assim chamaria atenção. Mas se você quer mais abordagens, assiste aqui a live minha com a Julian. Tá bom? Tá bom? Tá bom? A CIDADE NO BRASIL